Fala aí galera, continuando aqui a nossa jornada aqui com o grande craque Então sem enrolar, vamos lá, continuação do FIFA 17 Jogando no Mengão, é isso aí Eu vou de vez em quando dar uns cortes, adiantar mais jogadas e tal Pra poder economizar mais tempo e render mais o vídeo, tá beleza? Então vamos lá É o torneio US Champions chegando no fim da fase de grupos, Caio Ribeiro Tá chegando o mata-mata, Tiagão Isso aí, primeiro toque na bola Vamos lá, vamos trabalhar essa bola Muito bem Tocou Segurou, tocou de volta Só que não Volta, volta, volta Tem espaço Puta que... Agora ele engrossou demais Não passou nem perto Nossa, mano Que isso, cara Opa, peguei Desarmou com categoria sem pauta Voltou Não, vai pra ter tocado pro outro Arriscou Nossa, que merda Tinha que ser quem? Márcio Araújo Puta que vario O time toca a bola Procura uma brecha na defesa Vou chutar Ó Tá bom Descanteio devidamente sinalizado pelo bandeirinho Afo Cruzamento, merda Toquei Ele vai arrumar Toca, toca, toca Ah, vai se... Porra, uma chance clara Ia, boa jogada Agora faz Porra Isso aí Olha o maluco me morando É, velho Porra, boa jogada Esses caras estão andando muito mole Toda hora eu tomo a bola Fazer outro Voltou Puta merda, quase Caralho Que passe, mano Ele perdeu Porra, fiz E tá lá dentro Gol Nossa Quase Quase que eu perdi Mas, beleza O importante que entrou Fica esperto Que vem o replay do gol Por aí Foi oportunista Tiagão A oportunidade apareceu E ele não perdeu Que cagada Que cagada Ó Contra-ataque Tomou Fez outro Nossa Porra Entrou Tá com o cantinho Tá com o cantinho O time deu a saída No meio de campo Mais uma vez James Vai pintando uma boa jogada Por aqui Cruzamento Cruzamento na área E o goleiro sai Pra ficar com a bola Nesse cruzamento Ih, rapaz Será que vai ser mais um? Não Fim de papo por aqui 3x0 no placar Se... É Até que foi uma nota boa Vamos lá Vamos treinar ele aqui Vou simular Não sei se eu treino Ou se eu simulo Simular Nossa Que merda Vamos lá Próximo jogo Ele fecha na bola E tá valendo Eu passei batido Voltou Cadê? Tem ninguém passando? O time toca a bola Com paciência Agora vai Mandou Gol Que... Que... Que lambança Cara Puta que pariu Caramba É O equilíbrio esperado E uma semifinal O jogo foi uma merda Substituição por aqui Vai rolar a bola Pro segundo Tem que trabalhar Tá bom Tá no meu pé ainda Uuuuh Que pariu E a defesa acabou com a festa Nossa, mano Que porrada Ué Que passo foi esse Enfim Recuperei Tocou 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 rápido Cara Não ia ter ninguém Cara Eita Agora vai Nossa Quem foi esse? Tocou longe Até difícil entender O que aconteceu Tem gente Além Vai pintar Ataque perigoso Agora Porra Finalmente Quase perdeu Mas beleza Vamos comemorar Um bom passo Tocou sem fôlego Acabou Finalmente Uh Cara Só três lances importantes Olha só Vamos lá Quem quiser pegar Começou a partir Vamos ver quem ganha Esta porra Vamos lá Que eu já entrei nervoso Agora Na frente Ah Manão Puta merda Ih Rapaz O que aconteceu ali Tocou de volta Tocou Caralho Oh Mano Que isso Cara Que loucura Passa Que isso Deixou a bola escapar Mano Intervalo de jogo Aqui no torneio US Champion É o jogo Foi uma merda Vamos ver o segundo tempo Nossa Que bizarro Isso aí Calma Toca Atrasa Caralho Que gol Me deu gol contra Que isso O cara vai pro outro lado Do campo Olha Dá dor no coração Não gosto nem de ver o replay Mentira Eu gosto pra ser boa Sacanagem Caramba De brincadeira Tudo pronto pra começar Vamos pra primeira cobrança Gol Gol Cobrança Sem medo Pra que eu fui botar Pra eu jogar Bom Então é o goleiro Que pega pênalti Pô Isso aí Porra Calma Meu Deus O William Arante vai bater essa bola Vai aqui no cantimento Filho do mal Ah Que isso Caralho Fodeu Não quero secar ninguém Mas ele parece meio nervoso Beleza Beleza Pois é Vamos simular aqui e continuar Uma droga Mas Tá bom Galera Eu vou terminar aqui Eu acho que eu já joguei uns 3 ou 4 jogos Vamos deixar pro próximo episódio Enquanto isso eu vou terminando de simular aqui E esperar Porque a gente vai começar agora a temporada mesmo Esse foi só o aquecimento Então É isso aí Valeu Ah E não se esquece de compartilhar, curtir e se inscrever no canal Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto